Bom dia, traders! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Amorical da Wall Street Invest do dia 12 de janeiro de 2022. Hoje os mercados internacionais, sua grande maioria, amanhecem em alta, tanto nos Estados Unidos, tanto Ásia e tanto Europa, devido a algumas falas do Gerardo Pau, presidente do Banco Central americano, afirmando sobre a inflação. Então, até que hoje, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, temos uma notícia muito importante, que é o IPC, índice de preço ao consumidor, que mede a inflação do país. Então, se a inflação vier acima do esperado, provavelmente eles vão ter que subir a taxa de juros dentro do meio do ano 2022, no começo do ano, até mesmo no final do ano, isso pode gerar uma queda na Bolsa e gerar uma queda, uma recessão mundial, devido ao aumento da inflação e aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, tem vários pontos importantes no dia de hoje, que é o IPC, índice de preço ao consumidor, nos Estados Unidos, e algumas falas de alguns membros do FOMC, que é o Fundo Humanitário lá dos Estados Unidos. Nós temos também que, nesse momento, o índice das pequenas sobe 0,13%, o Dow Jones sobe 0,12%, e o índice A50 da China fechou em alta de 1,07%. O índice DAX da Alemanha cai 0,15%, o índice FTC do Unido sobe 0,62%, e o petróleo sobe 0,89% agora, nesse momento, devido à alta de demanda. Agora, depois, tem algumas cidades já nos Estados Unidos e algumas cidades na Europa também já terem liberado algumas cidades para depois desse novo lockdown, que aconteceu faz mais de um mês em alguns países na Europa. Então, isso se deve bastante ao preço da alta do petróleo, e também nós tivemos a alta de 1% na alta do preço do minério de ferro, consequentemente, afetando diretamente as ações de Vale, que isso interfere aqui na Bolsa Brasileira, tanto no Iboves. Bons negócios a todos, e até mais.